Vamos para o próximo requisito, que é o lançamento por perfil, tá? Como é que a gente vai fazer isso daí? A primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos criar aqui uma tabela chamada produto similar, tá? Evidentemente, você vai criar essa tabela dentro do der, tá? Qual é o objetivo dessa tabela? Essa tabela vai armazenar os produtos similares a um produto já existente, tá? Então, ela deve ser vinculada à tabela produto através do id produto, ok? Create table, produto similar. Perfeito. Como é que ela é utilizada, então, essa tabela? Veja só, quando você estiver cadastrando um novo item, você está cadastrando um novo produto aqui, por exemplo, tá? Bom, eu já tenho aqui alguns produtos cadastrados, né? Daí eu estou cadastrando um outro item, tá? Medo unidade 1, grupo tributário, marca, subgrupo, aí vem aqui um jeitinho qualquer, código interno, o NCM. Veja que esse NCM é igual a esse aqui, tá? Vou colocar aqui outro remédio igual ao anterior, tá? E vem a descrição, vem aqui o valor da compra, colocar 1 real, valor da venda, colocar 1,50. Pronto. Então, veja, esse produto aqui, o produto 5, ele é similar ao produto 4. Então, no momento do cadastro do produto, tá? No momento do cadastro do produto, tá? Você deve permitir que o usuário, ele selecione os produtos similares àquele que ele está cadastrando naquele momento. Então, você já percebeu, né, que você vai ter um exercício que é de alterar a tabela do produto, tá? Lá na tabela do produto, você vai permitir que o usuário selecione os produtos similares àquele produto que ele está cadastrando naquele momento, tá? E onde é que você vai armazenar esses itens? Por exemplo, o item 5, cujo produto similar é o 4. Você vai em produto similar e vai colocar, ó. ID 5. Aí você pergunta, tá, então eu tenho uma tabela produto similar, filha da tabela produto, né, e tenho o ID do produto. E aí, qual é o produto similar? Tem alguma coisa estranha aí, né? Muito bem, tem mesmo, está faltando um campo, tá? Vamos aqui em alter table e vamos colocar o ID do produto similar. Alterei. Agora sim, ó. Você cadastrou o produto 5 e ele tem como similar o 4. Digamos que tivessem outros, você cadastrou o produto 5 e ele também tem como produto similar o 3, tá? É isso, ok? Você vai criar essa tabela, no momento que o usuário estiver cadastrando o produto, você vai permitir, vai mostrar para ele uma relação com outros produtos, tá? Você pode até fazer um filtro, né, de acordo com a descrição ou com o NCM que foi cadastrado, tá? E já apresentar alguns produtos filtrados para ele, para ele selecionar os produtos similares, tá? Dos produtos que ele selecionar, você manda uma lista, né, para o seu servidor de aplicações, para a regra de negócio, para a classe de negócio que controla a persistência das informações, né, a persistência dos dados, tá? E daí você persiste na tabela produto similar, os produtos similares àquele que ele está cadastrando, tá? Perfeito. Depois que você faz isso, né, você já tem os produtos similares àquele que foi inserido no banco de dados. Qual é o próximo passo? Você vai criar uma view para selecionar os clientes que compraram determinada quantidade de produtos, né, aquilo que nós vimos anteriormente, similares a esse que foi vendido aqui, a esse que foi cadastrado agora, tá certo? Esse produto acabou de ser cadastrado, tá? Daí nós temos os produtos 3 e 4 que são similares a ele. Daí você vai criar uma view dos clientes que compraram esses produtos aqui, ó, uma determinada quantidade deles em determinado período, tá? Você vai ver qual é a melhor forma de fazer a view. Para facilitar o exercício é o seguinte, você cria uma view dos clientes que compraram determinada quantidade, mais do que 10, mais do que 20, produtos similares a este. Para esses clientes, você vai mandar uma news, né, você vai usar a ferramenta, uma daquelas ferramentas que a gente mostrou, ou vai usar uma das diversas ferramentas que tem disponíveis online aí, e vai mandar um e-mail para este cliente, tá certo? Informando para ele o quê? Ó, lembra daquele produto que você comprou algumas vezes? Pois agora nós temos um produto similar, acabou de ser lançado, tá? Tá aqui. Tem um desconto especial para você que já comprou tantas vezes, e aí o gestor, né, ou o pessoal responsável pelo marketing, tá? Vai criar uma campanha com base nesses dados que você vai entregar para eles.